Willian Arondeus foi um pintor, ilustrador e escritor holandês. O estilo artístico de Willian é uma mistura entre o Art Nouveau e o Art Deco, o que gera uma estética totalmente original, já que os dois movimentos têm características bem distintas. Quando a Holanda foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Arondeus se juntou a vários grupos de resistência para publicar manifestos antifascistas e também fazer documentos falsos para judeus. Mesmo com a perfeição nas falsificações, os nazistas ainda tinham os registros gerais da população dentro da Secretaria da Cidade. Então o que Arondeus fez? Se juntou num grupinho e decidiram explodir o prédio de registros. Arondeus e seus camaradas conseguiram explodir o prédio, porém foram pegos pelos nazistas. Mas antes de ser executado, Arondeus falou com seu advogado e pediu para que ele divulgasse que ele e mais duas pessoas do grupo eram gays. Quando questionado, Arondeus respondeu que queria que o mundo soubesse que os gays não têm nada de covardes.